A CIDADE NO BRASIL Acontece todas as semanas para abordarmos um tema que esteja na ordem da atualidade. E neste caso, olá Viva, bom dia doutora. Bom dia. Neste caso vamos falar da vacina. É que o Reino Unido começou na passada terça-feira a vacinar toda a gente. Nós aqui em Portugal e grande parte da Europa vai começar a vacinar também já em janeiro. O facto, a grande questão é que muita gente tem medo desta vacina. Muita gente diz, ah não, eu não quero. Ah não, vai tu tomar? Não, não, eu não quero. De que forma é que podemos ultrapassar este medo, tendo em conta que, sem dúvida alguma, é importante ter em conta que a vacina vai ser também ela importante para conter esta pandemia? Exatamente. Nós temos que confiar naquilo que, nos testes que foram feitos, nos estudos que foram feitos, nos vários laboratórios que têm produzido vacinas e temos que confiar no trabalho, nas novas tecnologias que hoje em dia existem ao dispor que permitem que tudo seja feito de uma forma mais célebre e, portanto, confiar tem que ser aquilo que nos motiva para tomar esta vacina, porque todos queremos por fim esta pandemia. Já estamos todos cansados de não podermos contactar com quem queremos, de não ter uma vida normal e, portanto, de tudo teremos que fazer para voltar à normalidade. É claro que muita gente diz e uma das afirmações que é feita por grande parte das pessoas é que uma vacina leva sempre 10 anos a ser descoberta, 15 anos e, de repente, como é que no espaço de um ano, ao menos do que isso, estas coisas aconteceram e já se tem uma vacina, duas, três, dez vacinas? Mas é um bocadinho, como tu dizias, o facto é que foi o mundo inteiro à procura do mesmo objetivo e há novas tecnologias que fazem com que tudo seja mais rápido. Aliás, até noutra área qualquer de trabalho, de antes, há uns anos, demorava-se muito mais tempo a fazer algumas coisas que agora demoram muito menos tempo, não é? Exatamente. A verdade é que, além das tecnologias, neste momento, serem a favor de todo o processo, como tu disseste e muito bem, o mundo uniu-se todo para o mesmo objetivo. Portanto, existe uma pandemia, existe algo a travar e, portanto, todos se focaram no mesmo. E, portanto, se calhar aí é a resposta que terá-se-lhe tão rápido. Todos os pontos foram munidos nesse sentido. Naturalmente. E vamos todos ter esperança que realmente esta vacina seja a solução para esta pandemia, para este momento que estamos a atravessar em todo o mundo, esta crise, porque depois isto aqui traz problemas a toda a sociedade. Em relação... Problemas psicológicos, problemas sociais, problemas económicos, portanto, toda esta pandemia veio trazer problemas a todos os níveis, a todas as pessoas e todas as partes que estamos com o conhecimento. E uma coisa que se tem notado é, de certa forma, o crescimento do número de pessoas que vão ficando com depressões, porque perdem o emprego, porque não podem sair, porque estão a ganhar menos, porque alguém na família está com problemas, porque a pandemia chega de repente a entrar em casa e vai a família toda a eito. Isto é muito complicado de se suportar também psicologicamente, não é? Exatamente. Portanto, nós, no mundo, estamos socialmente habituados, a nossa parte social, a estarmos isolados. E é neste momento, e dá uns meses para cá, é aquilo que nos pedem. Exatamente o isolamento, ou estarmos confinados, ou não nos juntarmos com aqueles de quem gostamos. E não é isso, essa não é a natureza de ser humano. E, portanto, naturalmente, sentimos-nos mais tristes, mais em baixo, algumas pessoas, de uma forma, bem mais grave, depressivas. E também não nos podemos esquecer que o facto é que todos nós temos um avô, uma avó, ou alguém familiar que está hospitalizado, que não vão receber visitas, algum doente, muitos até em fase terminal, que não têm o apoio da família. E isto mexe, mexe com todas as pessoas que estão ao nosso redor, mexe connosco. E estamos todos mortinhos, porque termina esta pandemia, e daí a importância da vacina. Ora está, e vamos esperar que realmente a vacina possa ser, então, a solução para tudo isto. Doutora, vamos marcar encontro para a próxima semana, cada vez mais próximos do Natal. Tenha uma boa semana, e então, até para a semana, aqui na Norte Litoral TV. Obrigada. Boa semana para vocês também. Boa semana também.